Ele nasceu no bairro paulistano da Lapa há 75 anos. Ainda criança, começou a tocar violino e acabou se apaixonando pela música. Ao longo da carreira, o maestro e compositor Júlio Medalha mostrou talento, coerência e conhecimento musical profundo. Um artista que é a cara de São Paulo. O maestro nos recebe em sua casa e faz uma revelação. A Gazeta salvou a minha vida. Ele se refere à foto publicada no jornal A Gazeta, em que aparece regendo aos 18 anos. A imagem fez o pai se convencer de vez que o filho seria músico. Meu pai queria que eu fosse médico, engenheiro, sei lá, aquelas profissões que todo mundo achava nobre, né, há uns tempos atrás. A Gazeta, naqueles anos 50, era o jornal mais importante de São Paulo, né. Ele comprou a edição inteira, evidentemente, do jornal, distribuiu para todos os amigos. E a partir daquele momento eu pude sustentar a música, porque ele viu que eu ia ser um maestro, né. Paulistano, do bairro da Lapa, Júlio Medalha Filho começou a tocar violino ainda criança. Aos domingos, frequentava as plateias da Rádio Gazeta, que tinha uma programação voltada para a música erudita. Depois de quebrar a resistência dos pais, foi estudar regência na Europa. Regiu concertos no mundo todo. Em 1968, o maestro, ali no cantinho da foto, compôs a trilha sonora da peça Isso Devia Ser Proibido, com Cacilda Becker e Valbor Chagas. O jovem Caetano Veloso estava na plateia e gostou do que ouviu e convidou Júlio Medalha para compor o arranjo da música Tropicália. A música se transformou em um hino daquela geração. E isso marcou de vez o encontro do artista clássico com a música popular brasileira. E eu mesmo aproveitei e apresentei depois o Caetano e o Gil para os poetas concretistas, para o Décio Pinhatari, para o Augusto de Arruda e Campos. Aproximei eles também do José Celso Martins Correia, aproveitei também do Rogério Duprá, que também foi um arranjador importante na época. Me aproximei da música popular por interesse, desde a Bossa Nova praticamente, que já era uma coisa que me chamava a atenção, que era uma música popular de câmara muito refinada. O maestro passou a intercalar a regência com trabalhos mais populares, fez trilhas para filmes e séries de TV. Ganhou um quiquito no Festival de Gramado com a trilha sonora do filme Segredo da Múmia. Aos 75 anos, Júlio é um maestro ativo, perfeccionista e apaixonado. O prazer da música é o momento em que você está fazendo, né? O momento em que você está fazendo é uma coisa emotiva, realmente. Até chegar a esse ponto, que é o 1% final, ela é muito trabalho. E aí, quando você abaixa o braço, aquela coisa soa na tua frente, isso é uma coisa maravilhosa. Isso é comparado com o amor.